Entendeu? Bruno, eu queria saber, você não chegou a falar, mas qual foi a sensação do seu pai, das pessoas, quando eles viram as suas aprovações? Cara, nessa sexta-feira, né, que... Assim, a UF, eu te confesso que quando eu passei na UF, eu não consegui comemorar, não. Infelizmente, eu achei que era uma conquista ainda pequena. E todo mundo falando, vamos comemorar, vamos comemorar. Aí eu falei, calma, 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 não, não, ainda não, tal, não sei o que. Mas quando veio a EPE, que eu falei, pô, agora sim, agora eu cruzei os cinco dígitos, agora sim. Agora a coisa veio bonita. Aí eu saí pra jantar com a minha esposa no dia e tal. Aí, cara, eu voltei no ônibus, assim, passando filme na cabeça de tudo que aconteceu a minha vida toda, sabe? Mó tempão nessa luta e, cara, eu tava dentro do ônibus e, cara, começava a chorar sozinha, assim, e lembrando e tal. Falei, caramba, lembra aquilo, cara, a dificuldade que... Pô, eu passei por situações, cara, de gente querer lançar desesperança sobre mim, sabe? De tipo, poxa, quando eu trabalhava na SEASA, tinha um cliente nosso, que ele sempre comentava que o filho dele estudava pra Polícia Federal e ele já tinha um filho que era agente de Polícia Federal, outro era formado em Direito e tava estudando, né? Aí eu falei pra ele, falei, ah, seu filho estuda? Pô, eu também estudo, mas eu estudo pra área de controle e tal, não sei o que. Ele falou, você estuda? Ele falou, pô, tu não vai passar, não. Você, nessa vida aqui de madrugada, de uma, chega aqui, pô, acorda uma e pouca da manhã, trabalha de três até meio-dia, meio-dia e pouca, tu não vai passar, não. Meu filho não sai do quarto, estuda o dia inteiro e ainda não passou. Você vai passar? Puta, banho de água fria, né? Pô, cara, que banho de água fria, assim, umas duas e pouca da manhã, falei, cara, nesse frio aqui que eu tô passando, nesse relento aqui, o cara vem e me fala uma dessas. Meus olhos encheram d'água, assim, mas eu falei, ah, mas eu vou passar, calma, eu vou passar. E uma outra oportunidade também, o contador do meu pai, né, na época, eu trabalhando lá com o meu pai, ele falou, Bruno, traz seus documentos pra eu registrar sua carteira, que aí já vai contando pra sua aposentadoria e tal, não sei o que. Eu falei, ah, quer saber, não quero registrar nada, não, não vou ficar aqui muito tempo, não. Eu vou... Ele, ah, não vai ficar por quê? Eu falei, ah, não, que eu estudo pra concurso, já já eu vou passar. Aí ele falou assim, tá, mas tanta gente não estuda, tanta gente estuda e não passa, o que garante que você não vai passar? Eu falei, cara, é... Só tem uma chance de eu não passar, só se eu morrer. Só se eu morrer que eu não passo. Ele ficou com os olhos arregalados, assim, eu falei, só se eu morrer eu não passo. E aí veio a pandemia, eu já tava trabalhando no IBGE, meu pai, meu pai, no período que ele, que ele ficou no... Na pandemia, ele não trabalhou, porque a gente ficou com bastante medo dele se contaminar, ele ficou lá no sítio dele, lá recluso com a minha mãe e tal, E eu fiquei com o meu irmão morando, nós dois juntos. E ele precisou ir lá em casa, o contador do meu pai, precisou ir lá em casa buscar um documento. Aí ele foi lá e deu uma risada assim, e aí, já passou? Eu falei, já passei, mas é, tô lá no IBGE, mas calma que não é o cargo fim não, ainda tem coisa melhor na frente ainda. Tá certo. Aí ele, isso aí, isso aí, tô torcendo por você. Entendeu? Então as pessoas lançam desesperança o tempo todo, cara. Então, outra coisa que eu acho muito importante, eu sou um cara muito coração aberto, isso é ruim pra caramba às vezes. Porque às vezes você começa a estudar pra concurso, você quer apoio das pessoas e esse apoio não vem. Porque você acha que as pessoas vão achar, pô, o cara maneiro, o cara tá estudando, tá querendo uma coisa melhor pra vida dele. Muita gente não entende que o cara que tá estudando pra concurso, ele tá querendo um emprego, ele tá querendo melhorar de vida. Então, cara, você acaba abrindo pra várias pessoas que você não tem que abrir. Se tiver que falar, fala com um amigo próximo, fala com seus pais, fala com seus irmãos. Mas não deixa tio ficar sabendo, primo ficar sabendo. Por exemplo, eu passei por uma situação, cara, que eu tava muito mal uma época, nesse período que eu tava só estudando. E eu desabafei com o primo meu, cara. Falei, pô, tô numa situação que, cara, tô estudando, a coisa não tá acontecendo, não tô conseguindo emprego, não sei o que, não sei o que lá. E aí passou um tempo, a gente tava num churrasco, a gente acabou tendo uma discussão. E, pô, ele jogou tudo na minha cara, pô, você não passou ainda, você estudou pra caramba e não conseguiu, e não sei o que, e não sei o que lá. Cara, aquilo me despertou um ódio, porque eu falei assim, cara, eu falei, só de raiva agora eu vou até o final. Eu vou ter que calar a boca dele e do outro primo que falou o negócio, falei, eles vão engolir tudo isso que eles falaram, e eles vão ver que eu vou conquistar. Eu só de raiva não vou deixar eles acharem que eles estão certos. Meu irmão ficou revoltado na hora, falou, pô, ele já passou em uns, ele ainda não foi chamado e tal. Eu falei, calma, calma que o resultado cala qualquer boca. E eu falo isso há muito tempo, o resultado cala qualquer boca, de qualquer pessoa. Isso é tão forte que eu falo que isso é, isso é tão forte que isso vale até pro lado bom e pro lado ruim. Porque às vezes a gente tá com um chefe ruim no trabalho e tal, só que, cara, é um chefe de resultado. Você vai sofrer ali com ele, cara. Ele entrega resultado e a empresa não vai mandar embora. Entendeu? Não, não vai mandar. Eu já passei por experiências dessas. Do chefe ser uma pessoa ruim, de fazer subordinado, ter diarreia, de nervoso, de faltar emprego, de entrar com afastamento. Só que a empresa chegava, não posso mandar essa pessoa embora. Porque ela é uma pessoa de resultado, ela traz faturamento pra empresa. E você vai ficar ali sofrendo. Então, pro lado bom e pro lado ruim. O resultado, cara, cala qualquer boca. Eu posso falar pra vocês. Todo mundo que desacredita em vocês, que vem lançar a palavra de desesperança, assim como lançaram pra mim, sabe? Esquece. Só faz o seu, foca no processo, que uma hora a vitória vem. Cara, eu seguramente posso falar pra vocês. Eu estudo há nove anos pra concurso. E chegou, cara. Eu não sou nenhum gênio. Só que, cara...